Boa tarde pessoal, chegou mais um dia de live e a gente tá agora ao vivo no Face e no Instagram porque da outra vez a gente fez a live só no Instagram, um monte de gente ficou perguntando poxa, mas eu queria ter pego todas as dicas sobre como conseguir emprego na área de publicidade de propaganda e o que aconteceu é que ficou só 24 horas no Stories e a gente encontrou uma forma aí de passar esse vídeo que a gente fez a outra vez pro YouTube pra compartilhar com vocês, então assim que estiver pronto eu vou pedir pra minha equipe colocar lá e aí se vocês quiserem indicar pra alguém que tá precisando muito aí de umas dicas, vocês podem fazer isso. Equipe, olha pra aquela câmera ou pra essa câmera? Tô meio perdida aqui. Nas duas. Nas duas? Tá bom. Bom, gente, tô aqui fazendo uma introdução só pra gente dar um tempinho pro pessoal entrar porque vocês sabem, live vai avisando aí o pessoal que a gente tá online. Então, primeiramente, boa tarde pra todos. Eu não tô conseguindo visualizar quem tá entrando, se vocês quiserem pode até ligar lá que eu consigo ver, viu? Equipe Up. Acho que dá pra vocês ligarem e espelhar lá porque aí eu consigo dar uma olhada. Quem entrou, quem não entrou. Então, gente, a gente resolveu fazer essa live hoje, tá? Pra gente falar de um assunto super polêmico, tá? Que é um problema que acontece com todos que trabalham na área de marketing em empresas e também muitos empresários aí que precisam começar o seu negócio, tá? E passam pelas dificuldades da abertura dessa nova empresa, que é conseguir dinheiro pra investimento em marketing. Porque o que acontece? Muitas pessoas querem começar um negócio, querem divulgação, mas aí falta um pouco de verba. A gente entende esse momento das empresas, então por isso que a gente resolveu fazer essa live pra gente dar algumas dicas pra você que tá começando e aí não tem noção nenhuma de investimento em marketing, como fazer, tá? Então a gente separou algumas dicas aqui pra você começar. Primeira coisa que eu posso dizer pra vocês que é super importante vocês saberem, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas marketing digital, Facebook e Instagram não vende. Na verdade, a gente entende e sempre posiciona o nosso cliente da seguinte forma, que o Instagram e o Facebook, ele é um apoio institucional pra sua marca, tá? Então o que que acontece? A longo prazo isso pode se transformar em vendas pra sua empresa ou pros seus produtos, tá? Então a gente acha primordial nos tempos atuais vocês estarem presentes. Porque hoje o que que acontece? O consumidor, quando ele procura uma empresa, ele vai no Google, faz a busca, aparece algumas empresas daquela área que ele tá buscando, tá? E o segundo lugar que ele vai buscar informações e referências sobre essa empresa são nas redes sociais. Então isso tem a ver, sim, com a pesquisa desse consumidor que muitas vezes chega no local muito mais informado sobre o produto e o serviço do que a própria pessoa que tá vendendo, tá? Então a gente tem essa super dicas aí pra vocês é pra tentar convencê-los que vocês têm que estar presentes, sim, nas redes sociais, nem que seja com conteúdo simples, tá? E marcar presença é se organizar. Então a primeira dica que eu vou dar pra vocês, que a gente colocou aqui que vocês tenham um planejamento, tá? Nós falamos que é o plano de marketing que nós fazemos pros clientes então vamos falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então a primeira coisa que você deve ter em mente o que você quer com essa divulgação de marketing digital, qual é o seu objetivo, então assim onde você quer chegar, o que você quer passar pras pessoas, qual é a visão e qual é a visão de empresa que você quer passar da sua empresa pro seu público, tá? E aí você escrever, anotar essas estratégias num papel, tá? E tentar buscar as melhores formas de você alcançar isso Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que o seu objetivo nesse plano de marketing é você mostrar que você é uma empresa pioneira, tá? Em serviços Você vai ter que começar a fazer postagens que mostrem isso, tá? Que mostrem que você é pioneiro Então você usa sua criatividade e consegue aí elaborar algumas ideias de postagem que dê essa ideia pro teu consumidor E aí vai muito da criatividade aí de vocês, tá? Então assim, a gente colocou até algumas perguntas aqui Então é que... Oi? A live no Instagram tá no seu perfil, não tá no da Big Up Tá A gente vai trocar, tá? Tá bom Pode dar foto Então se dá um... avisa aí o pessoal que a gente vai... Ah, sim Mas no Face tá, né? Tá ok Não, então tranquilo Tá aqui, ó Tranquilo, gente A gente vai fazer uma inversão porque a live tava passando no meu perfil pessoal Então a gente ligou várias câmeras aqui, tá, gente? Então vocês não ligam, não É... bom, vamos lá É... a gente colocou algumas perguntas aqui voltando a falar do plano de marketing, né? É... então a gente colocou Que resultado você pretende obter? Aonde você quer chegar? De onde... de onde partir? No que você já tem, tá? Então assim... É... a partir dessas... dessas perguntas você consegue ir elaborando algumas estratégias, tá bom? Pra você montar um planejamento de marketing pra você saber... É... como chegar onde você quer, tá bom? É... a segunda dica que a gente separou aqui é que você deve conhecer muito bem o seu público-alvo, tá? Então a gente tem duas frentes pra posicionar vocês aí, tá? Quem é público-alvo? É quando você fala de uma massa abrangente Então você tá falando de homens de 30 a 45 anos Pertencente a classe A e B É... que gostam de jogar tênis E trabalham na área de engenharia Enfim, então você tá falando de um público bem genérico, tá? Nesse caso Então... é... você saber... você ter conhecimento de quem é esse público Se você tem um negócio novo Então eu sugiro você que dê uma pesquisada no mercado No seu mercado, tá bom? É... Antes de você... é... Fazer essas ações aí pra conversar, tá bom? É... Vocês precisam de ajuda aí, gente? Juntem, tá? E aí você... a partir disso, né? Desse estudo, desse público Aí você fazer, sim, uma pesquisa de persona Persona é diferente de público-alvo, tá, gente? Então você fala... Ah, mas pra que eu vou fazer tudo isso? Porque quando você constrói uma persona Que nada mais é do que um personagem, tá? Você vai dar um nome pra ele E você vai colocar coisas específicas E vai fazer uma pesquisa aí Pra saber quais são as dificuldades dele Então vamos supor que você trabalha na área de... De pet shops, tá? Você sabe que uma das maiores dificuldades Fazendo a sua pesquisa na internet, tá? É... De quem busca um pet shop É... Encontrar um lugar que... Que trate bem o seu cãozinho E que ofereça... É... É... Pacotes pra banhos Que você possa levar aí com... Com qualidade e com confiança, tá? Então você vai fazer materiais e posts Que falem diretamente com a dor desse cliente Então você faz algo muito mais direcionado Você não precisa ter uma arte muito bem elaborada, tá? O que você pode fazer? Você pode utilizar imagens bem bacanas, tá? Tem alguns bancos de imagens que são gratuitos Depois a minha equipe pode passar alguns links aí pra vocês, tá? E aí você coloca as chamadinhas Que são esses 140 primeiros caracteres aí de... De mensagem É... Abordando essa dificuldade, né? É... Desse cliente pra você poder chamar a atenção dele, tá? Então é uma forma de você estar presente E conseguir... É... É... Bons retornos aí, tá bom? E-mail marketing A gente abordou aqui A ideia do e-mail marketing Por quê? E-mail marketing é algo que você pode fazer até... Se não for por uma base muito grande Você pode até fazer... É... Caseiramente aí Vamos falar, tá? Então você pode selecionar Sempre em cópia oculta Por favor, tá gente? É... De 10 em 10 e-mails É... Procurar aí Clientes em potencial E fazer disparo aí Dos seus serviços Ou dos seus produtos Pra você conseguir alcançar Aí... Clientes em potencial Tá bom? É... A gente colocou até aqui, né? Uma ressalva Que... Tem muita gente que acha que essa ideia de e-mail marketing, né? Tá ultrapassada Eu até esqueci de falar isso Mas não tá não, viu gente? Por quê? Porque até pra você fazer uma rede social Você precisa ter um e-mail Então o pessoal Eles acessam pelo menos uma vez por dia Tá? Os seus e-mails Então eu acho importante a gente... É... Vocês usarem essa ferramenta também Tá? É... Tem alguns disparadores de e-mail marketing aí Que não cobram tão caro Pra bases É... Até 5 mil contatos, tá? Depois a gente pode indicar aí pra vocês também Tá? Bom A gente colocou aqui também Construa uma forte presença online Tá? O que que isso quer dizer? É... É... É legal você ter É... Uma identidade visual própria da sua empresa Pra você sempre se comunicar com esse público Tá? E as pessoas reconhecerem que aquela postagem Aquela forma de se conduzir ao público E aquele layout Se refere àquela empresa Tá? Então Se você tiver alguém que trabalha Com a área É... Você fala assim Ah, mas eu não tenho como contratar uma agência Pra fazer isso pra mim Mas se você tem uma pessoa Que entende um pouquinho de design Ela pode dar um toque aí E ajudar você A construir essa imagem E aí você não precisa fazer um investimento Tão grande agora Nesse início Tá bom, gente? É... Deixa eu ver Era isso, né? Ah, tá Aqui a gente colocou Você não precisa estar presente Em todas as redes sociais Você pode estar presente Na rede social Que é mais ideal Pro teu negócio Tá? Então Ah, mas eu preciso estar no... No YouTube Eu preciso estar no Facebook E no Instagram Se você verificar Que o teu público Tá mais no Instagram Faz só no Instagram Tá? Se bem que a gente sempre Dá a opção E fala pros clientes Que Facebook e Instagram É o mínimo Que você deve estar Por quê? Porque ele faz parte Da pesquisa Dos usuários Tá bom? Bom, vamos lá O que mais que a gente Separou aqui Tá? Eu deixei uma colinha aqui Tá, gente? Vocês não ligam? Não É porque é muita informação E a gente não lembra Tá bom? Planejar o conteúdo Tá? Isso é muito importante Tá, gente? Não adianta você falar Ah, tá bom Eu vou fazer um post aqui E no mês que vem Eu faço outro Não, pelo amor de Deus Não façam isso Tá? A gente precisa Pelo menos De uma peridiosidade Não, falei errado, né? Peri Peri De uma frequência De dois posts por semana Por quê? Porque isso tem a ver Com o alcance do Facebook E entrega orgânica Apesar de a gente Estar com um problema Muito grande De entrega orgânica De uns anos pra cá Por causa de De bombardeio aí De anúncios No Facebook Tá? Ele dando mais prioridade Pra quem tem conta De perfil pessoal É importante aí Ter uma frequência Uma certa frequência Tá bom? Quanto mais pessoas Que você conhece Do seu convívio Ou conhecidos Ou clientes Puderem entrar na página E interagir Comentando Isso vai melhorar um pouquinho A sua entrega orgânica Tá, gente? Então Planeje esse conteúdo Pelo menos Duas postagens por semana Tá? Então Isso daria o quê? Oito postagens por mês Se se organizar direitinho Vocês conseguem fazer isso Em um ou dois dias Tá? Deixar esses conteúdos prontos Programar isso Pra que a postagem Já fique Engajada aí Antes do Do mês entrar Tá bom? É Ah Programar as postagens Isso tem a ver Com o que eu acabei de falar Lá, né, gente? Então, assim Tem alguns softwares Que nós utilizamos Aqui na agência A gente pode dar Umas indicações Aí pra vocês também Quem tiver interesse Manda mensagem aí Pra gente saber Que a gente manda aí As listas de software Tá? De programação de postagem Então é legal Vocês terem A sua empresa Tá? Num software De agendamento De postagem Ou utilizar O próprio agendamento Do Facebook Que é bem eficaz Também Tá? E deixar tudo Programado Por quê? Porque aí muita gente Tá na correria Fala Nossa, mas eu não tenho Tempo de ficar Fazendo postagem Toda hora Então você faz Você escolhe um dia Né? Dentro do mês Aí pra você fazer isso Pelo menos agora No começo Tá bom? As ferramentas Que a gente usa Aqui A gente pode indicar Assim pra vocês Tá? Não é um valor Elevado Pra você Fazer a contratação Mensal E a gente Acho que vale Super a pena Tá? Influenciadores digitais Gente Tem muito influenciador Digital bacana Que não cobra Muito caro E pode falar Do teu produto Ou do teu serviço Tá bom? Pra você escolher O influenciador certo Você tem que encontrar Uma pessoa Que você acha Que tem a ver Com o seu negócio Então ele tem a ver Com o personagem Que fala com o seu público Tá bom? Então essa é a melhor forma De você escolher Google Business Gente Isso é primordial Tem muita gente Que esquece Mas se você fizer Uma conta business No Google Lá você consegue Atualizar com informações Então você consegue Colocar Fotinhos do local O seu endereço O seu site Os horários Que vocês estão Abertos Tá? Pra atender O cliente E isso ajuda Até a aparecer No Waze Quando as pessoas Estão andando de carro O Google Ele tem conexão Com o Waze Então A sua empresa Aparece ali No meio Do mapa Tá? Quando você tá Andando de carro Aí O teu destino Tá bom? É... O que mais? Horário de funcionamento É, isso eu já falei Bom Ah, eu não sei fazer conteúdos Gente É assim É... Contratar uma agência De propaganda Ela vai sair um valor Agora Pelo menos Pra quem tá aí No começo Vai sair um valor Que tá acima Do que vocês podem Então Qual é a minha dica? Ou você procura Uma pessoa freelancer Que trabalha com design E redes sociais Tá? Porque ela vai fazer Um plano personalizado Pra você Ou você procura Empresas Tá? Que trabalha com micro E pequenas empresas Porque ela vai entender Exatamente O teu momento Tá? São empresas Que tem pacotes Que entram dentro Do que você pode Agora nesse começo Tá bom? Então é uma ideia Que a gente pode te dar Tá? Porque também Não adianta fazer De qualquer jeito Você tem que fazer Bem pensado Tá? Muitas pessoas Acham que Rede social É só você E marketing digital De uma forma geral É só você publicar algo E tá tudo certo Não, gente Tem muito estudo E muita estratégia Por trás disso Tá? Então você precisa De ajuda Se você não consegue Tempo pra isso Então você procure Alguém que possa Atender você aí Nesse começo Tá bom? Bom Outra dica Que a gente colocou aqui Quando você vai começar Um negócio do zero Instagram e Facebook Uma ideia E uma estratégia Muito legal É você fazer o que? É você convidar Os seus amigos Conhecidos E até os clientes Pra entrar nessas páginas Tá? E eles fazerem A própria recomendação Da tua empresa Tá? Isso é bem legal Tá bom? Então você Convida esses amigos Curta as redes sociais E vai subir um pouquinho Aí no ranking E eles podem também Escolher aí A tua página Como ver primeiro Então você vai ter Um engajamento maior Tá? Então é uma mini dica aí Que talvez te ajude Nesse começo Com o engajamento De redes sociais Tá bom? Divulgar em grupos Do Facebook Gente Grupos do Facebook A maior parte deles É... Deixa fazer propaganda Tá bom? Então você consegue Escolher alguns grupos Que são Da área Né? Do teu público Que tem a ver Com o seu público-alvo E você fazer Divulgação De conteúdos Tá? Da tua página E também Algumas propagandas Que vocês achem bacana Tá? Não tem custo E vale a pena Porque Fica algo mais próximo Que tem a ver aí Com Com o que cada um Tá buscando aí Nessas páginas Tá bom? Hashtags Gente Hashtags É algo que ajuda Muito no Instagram Tá bom? Então Como você faz isso? Ah, eu vou colocar lá Um produto Então vamos supor Que você trabalha Com computadores Tá? E aí você vai colocar Hashtag computadores Ok Só que antes de você Colocar essa hashtag Você Eu vou dar um Um conselho aí Pra vocês Pega essa hashtag Que você tá pensando Em colocar Que tem a ver Com aquele assunto Que você tá postando E dá uma busca Aí no Instagram Pra ver o que aparece Por quê? Porque muita gente acha Ah, eu vou pegar Meu público-alvo Só colocar hashtag Computadores E aí percebe Que quando Vai fazer a pesquisa Dessa hashtag lá Não tem nada a ver Com o que ele precisa Gente Presta atenção Hashtag computadores Às vezes é o teu Concorrente que tá usando Tá? Então você tem que Procurar essas hashtags Que o público Que o seu público Utiliza Quem trabalha Com um público final Então vai trabalhar Com a área de B2C Aí, né? Pode fazer essa pesquisa Mais a fundo E ver o que as pessoas No seu perfil pessoal Fazem Geralmente o pessoal Usa o Instagram Pra mostrar um pouco Do seu lazer Das suas viagens Então é algo mais Mais voltado pra foto Mais artística Mais inspiradora Então o pessoal Usa mais pra isso Tá? Então tomem cuidado Aí na hora de Escolher sua hashtag Então por exemplo É... Ah, vamos supor Que você trabalha No ramo de noivas Né? Se você colocar Hashtag noivas Você vai atingir O seu concorrente Por exemplo Se você colocar assim Noivo lindo Por exemplo Hashtag noivo lindo Você sabe Você sabe que uma noiva Que tá na época De casar Ela vai colocar Uma hashtag Meu noivo lindo Ou noivo lindo Então fica a dica aí Pra vocês procurarem A estratégia da hashtag E a hashtag É algo que você Precisa estudar Tá bom? Mas que é gratuito Também E você pode começar A fazer Tá? Você mesmo A gente colocou aqui CO Tá gente? Que seria o CO São algumas estratégias Que você pode fazer Dentro do teu site Com programação Que ajuda o posicionamento Orgânico do teu site Tá? No Google Sem você ter que fazer O patrocínio aí Do Google AdWords Tá bom? Então Se você conhece alguém Que trabalha com programação Que possa aí Fazer um trabalho aí Umas horinhas de CEO aí Pra dar uma melhora aí No teu site Isso é legal também Tá? Tem muita agência Que se especializou Nessa área Então vocês também Se forem procurar Uma agência É... Sempre É... Indagar ela sobre isso Tá bom? É... A gente colocou aqui Lista de transmissão No WhatsApp Muita gente usa Esse recurso hoje E eu sou super a favor Tá gente? Então assim É... Você consegue Fazer uma lista De transmissão aí Com leads Com pessoas Com potenciais clientes Tá? Ou com amigos Pra ajudar você a divulgar E montar Alguns layoutinhos Ou uma divulgação Com foto Textos bacanas Pra você divulgar Seus serviços Seus produtos Tá? Isso é bem legal Porque aí você pode fazer É... Quem trabalha com Com varejo Por exemplo Pode fazer Ações sazonais Aí Então você pode Criar de acordo Com as datas Comemorativas Então fica bem legal Tá? E por último A gente separou aqui Pra você abusar Nos stories Gente Stories estão em alta Tá bom? E as pessoas adoram Essa espontaneidade Essa rapidez Do stories Tá? Ele fica só 24 horas Você consegue ali Mostrar Lá no começo A gente falou Sobre você saber E mapear Teus objetivos Tá? Então você consegue Muito mapear Teus objetivos E onde você Quer alcançar Jogando informações Do seu dia a dia No stories Por quê? Você consegue mostrar Um pouquinho Da personalidade Da tua empresa lá Então vamos supor Que você quer mostrar Você tem uma livraria E você quer mostrar Que você tem credibilidade Que você tem entrega Que você tem isso Que você tem aquilo Então você pode fazer stories Do seu dia a dia Então você encaixotando Chegando remessas de livros O pessoal adora Ver bastidores Isso dá muito certo Tá bom, gente? Bom A gente tá chegando Ao final da live Hoje a nossa live Foi rápida, né, gente? Quantos minutinhos deu? Dez minutos? Um pouquinho mais Um pouquinho mais? Foi rápido Mas hoje as coisas São assim, tá, gente? Vocês sabem É pra ponta Em que rápido Então fica Fica aqui As nossas dicas Pra vocês Tá bom? Desculpa a confusão Aí do começo Eu acabei fazendo Uma cagadinha básica Coloquei A live Pra ir no meu perfil pessoal Porque eu fico logada Divulgando várias coisas De marketing Lá também Tá? Se você tiver Alguma dúvida Manda A gente responde Manda pra nossa equipe Tá bom? Se vocês quiserem Mandar sugestões Pra gente De novas lives Podem mandar E-mail pra gente Pode mandar diretamente Pra mim Renata Arroba Megup .com.br Tá bom? Você que tá começando Um negócio Se você precisar De um apoio aí De uma empresa Pra fazer Esse começo aí Micro e pequenas empresas Pode contar com a gente Também A Megup Tem alguns planos Tá? Voltados pra micro e pequena empresa Eu acho que a gente pode Ajudar aí vocês Tá bom? E Você que teve Sua verba cortada Que faz parte De uma empresa maior Gente Não desanima Tá? Tente mostrar pro seu CEO Você aí Que é diretor de marketing Diretor de marketing Mostra pra ele O quanto é importante Vai Conseguindo mostrar Aos poucos Isso tá? A gente sabe que é um processo Tá? Começa a mostrar A importância O que o seu concorrente Fez na rede social Que trouxe retorno Olha A gente poderia fazer isso também Tá bom? Então Redes sociais Gente Ele não é Uma solução A curto prazo Ele é um trabalho De formiguinha Então você tem que construir Essa personalidade Ao longo do tempo Tá? Então assim Não é da noite pro dia Tá bom? Então assim Se você quer mexer Com vendas A longo prazo Aliás A curto prazo Então tem outros tipos De estratégia de marketing Pra você E aí entra um pouquinho De investimento E não tem como Tá? Marketing Gente Vocês tem que entender Investimento em marketing Ele pode não trazer a venda Pra você ali na hora Mas nunca é perdido Tá? Por quê? Porque a pessoa pode ver Até um anúncio Que você fez hoje Guardou aquela informação Deu um print no celular Uma hora ela vai procurar você Então nunca é perdido Eu sou Eu levanto a bandeira aí E eu super É Apoio Tá? O investimento em marketing Principalmente porque nós Trabalhamos com isso É o nosso negócio Então a gente tem que Vender o nosso peixe aí Né gente? Bom Eu espero que eu tenha ajudado Aí vocês hoje Agradeço a audiência De todos Tá? E a gente tá aberto aí Pra receber sugestões Tá bom? Quem mandar mensagem Aqui pra gente A gente responde Tá? Eu quero agradecer A minha equipe Que mais uma vez Me ajudou Porque sem eles Eu não teria feito Essa live E agradecer A todos os nossos amigos Que entraram Aos clientes Que tiveram aí Um tempinho E mandem sugestões aí De assuntos Que você gostaria De ver a gente conversar Nas próximas E sugestões Inclusive de horário Tá gente? Porque a gente tá fazendo Hoje na hora do almoço Pra ver se o pessoal Consegue aí Entrar Mas a gente sabe Que é super corrido Tá bom? Boa tarde gente Pra todos Sou Renata Paz Não vou falar Como o pessoal quer Renata Piz Todo mundo fica Zoando E muito obrigado Uma boa tarde Pra todos Boas vendas Falou gente É isso